E Jesus de novo respondeu, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E então o diabo levou a um alto monte e lhe mostrou todo o futuro do mundo, todos os reinos que ainda estavam por vir. E lhe disse, se dobrares o teu joelho e me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo e sua glória. Agora, Jesus não argumentou se ele podia fazer isso. O diabo pode dar-lhe qualquer coisa, alguns de vocês estão vendendo as suas almas por nada, coisa sem valor. A Jesus ele ofereceu o mundo todo, mas ele sabia que a cruz estava esperando por ele e o único meio de salvação para o mundo era a cruz. Se tivesse obedecido o diabo, nós nunca teríamos tido a oportunidade de sermos salvos e perdoados. Jesus teria tomado um atalho e nós estaríamos perdidos.